Alô galera do YouTube, aqui é Fabio de Mello do canal Sisal Variedade né Por enquanto que eu tô pra mudar o nome pra Fabio Mix Videos É galera, hoje vou ensinar vocês a fazer um gravador, ou seja uma gravação né, eletroquímica tá certo Vamos para os índices que a gente vai precisar gente, pra vocês aprenderem a fazer E é um vídeo que vai ficar galera bem legal viu, não deixe de se inscrever no canal, certo E se puder compartilhar é muito bom, agora não deixe de se inscrever porque vai ter muito vídeo legal Esse canal pra vocês ficarem atualizados e quando tiver vídeos ensinando várias coisas viu Vai ter de todo tipo, vocês sabem aí, dê uma olhadinha lá no canal, vocês entrem lá, vejam os vídeos Que as vezes colocam dois vídeos por dia, um vídeo por dia e as vezes as pessoas não olham Meus inscritos não tão vendo tudo entendeu, ok, vamos lá A gente vai precisar gente de um soldador, esse aqui ó Certo, esse aqui é de 25, não, esse aqui é de 25 volts, vamos precisar de um Certo, uma máquina de solda, vamos precisar gente de um pedaço de fio Eu optei por pegar esse, vocês pegam gente do mais fino viu, é fio fino, não é grosso Vamos precisar de uma fita adesiva dessa da grossa, tá certo Eu no caso aqui tô usando uma tesoura, né, que pra mim foi hoje uma tesoura Tesoura tá velha ali, mas tudo bem Vamos precisar de um parafuso, de preferência com a cabeça quadrada viu, a minha, essa aqui é redonda Mas é um parafuso maior, vocês vão saber no decorrer do vídeo Vamos precisar de um hidrocor ou um marcador permanente como esse aqui Certo, vamos precisar gente de uma faca, né, que eu vou fazer a gravação aqui nessa faca aqui de metal A gravação vai ser aqui, certo Vamos precisar gente de um eliminador né, que chama né Esse aqui gente, dê uma olhadinha aqui Esse aqui é de 12 volts aqui Vocês podem pegar de meio ampere, de um ampere, de um ampere e meio, não tem problema nenhum viu No final desse eliminador aqui, como ele é um amador que eu não uso, assim é velho Eu cortei aqui o fio e coloquei duas boquinhas de jacaré Aqui gente, eu coloquei ó Certo, que aqui vocês vão saber pra que Aqui um aqui vai agarrar na faca E outro vocês vão agarrar no parafuso Quem não tem a boquinha de jacaré, pode amarrar isso aqui Dá um jeito de amarrar isso na faca, mas tem que fixar Onde vai ser gravado E a outra ponta no parafuso, certo Gente, vamos precisar também De um desenho Ó, eu peguei Esse desenho aqui, decalquei do celular Nessa folha de caderno aqui Certo Aí passei a fita por cima Certo, dessa maneira Puxei a fita e veio esse desenho Só que eu ia usar essa estrela, mas não vou usar mais não Vou fazer uma gravação aqui ó Pra vocês Nesse livro aqui Pra fazer o meu desenho Vou colocar um coração Vou desenhar um coração aqui Certo Eu vou colocar a do celular ali agora Pra poder ficar com a mão livre Pra poder filmar pra vocês, tá certo Aí gente Eu vou desenhar aqui ó Em cima No fundo dessa capa aqui ó Vocês podem pegar qualquer desenho Já fiz um desenho aqui ó Ó, fiz um desenho Um coração pequeno Certo Fiz um desenho Um coração pequeno Vou pegar agora Agora vocês pegam gente A fita Certo Vocês vão pegar a fita aqui ó Pesta a fita por cima Certo Coloca em cima do coração Ó gente Dessa maneira ó Tá vendo E vocês puxam aqui ó Ó, pera aí Bota mais força Aí galera Saiu aqui no Na fita Dessa parte aqui Vocês vão colocar em cima da faca Aqui ó Dessa maneira Vejam que eu coloquei Em cima da faca a fita Aperta bem Vai dar bastante Tá certo É isso aí Aqui dá pra ver o desenho Do coração Ó gente O que é que vai acontecer aqui agora Saiu um pouco faz aqui Mas eu inteiro aqui Eu poderia ter pegado também Colocado essa estrela Cadê a filmagem Que é a estrela Eu poderia ter colocado a estrela aqui né Só que pra não ficar muito grande O vídeo e tudo Entendeu Eu optei por colocar Um desenho menor Agora vocês tem que pegar Não peguem furo de cadeira não Que sai muito papel Tá vendo Coloque no fundo de um livro Mesmo Que é grosso Tá certo E se puder usar Em vez desse aqui Permanente Usa hidrocor de escola Esse hidrocor né De colégio Que aqui é um marcador permanente Fica ruim pra sair Vê que sai um pouco Mas aqui dá pra eu me virar E fazer pra vocês O desenho vocês escolhem Pode ser roda Coração Dragão Cobra O que vocês quiserem Tá certo Agora eu vou dar uma pausa aqui Agora Aliás pause não Não vou dar uma pausa Mas eu vou explicar pra vocês O que a gente vai ter que fazer Vocês vão ligar É A máquina de solda Certo E esperar esquentar Quando esquentar Gente A gente vai fazer o seguinte Ó Vamos com a ponta Do ferro de solda Tirar toda a parte preta Toda a parte preta Do coração Vamos derreter Tirar só essa aqui Agora tem que tirar Bem decalcado certinho Tá Quando eu terminar de fazer Eu vou mostrar pra vocês Como ficou Ok gente Gente Voltei aqui Fiz aqui Da faca Aqui Um desenho No coração Tem aqui a fita Tá certo Pra tirar aquele restante de papel Quando eu desenhei O coraçãozinho Certo Derretir Com a máquina de solda Que faz derreter A máquina de solda Faz derreter Com a ponta A parte da fita Aí vai ficar o que No meio A parte pequenininha Estava com papel Aí eu tirei Coloquei outra fita por cima Tá certo Aí desenhei de novo Pra ficar só a fita No meio do coração Pra sair o papel Certo Aí coloquei outro pedacinho Por cima de fita Certo Porque eu retirei A outra parte do papel Coloquei uma fita nova Por cima Aí ficou assim Pra ficar limpo Porque tem que ser A fita pura Gente Outro item Que eu esqueci de falar Tem que Tem que arranjar também Água com sal Certo Água com sal Aí vamos lá Pro procedimento Vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Vou dar um pause aqui E vou ajustar Da mesma maneira Pra filmar E mostrar pra vocês Viu Gente Voltamos com a gravação Já peguei aqui Água com sal Gente Eu coloquei esse copinho aqui Coloquei até aqui De sal Quanto mais sal É melhor Presta atenção Quanto mais sal é melhor Pra fazer o procedimento Certo A água só vai ficar aqui O que é que vai acontecer agora Vamos pegar agora Na tomada Ó Presta atenção Na tomada Ó o que eu fiz aqui Com o parafuso Gente Que eu falei no começo O parafuso já tá aqui Certo Coloquei o fio Amarelo Amarrado no parafuso Ligado aqui na rosca A outra ponta Desse fio Eu coloquei Uma no eliminador Certo E a outra Eu coloquei Na faca Então ficou Uma no eliminador Com o parafuso Aqui Certo E a outra na faca Gente No metal Onde vai ser gravado Tá certo O que é que vai acontecer agora Eu vou ligar É O eliminador na tomada Aqui a tomada Eu vou ligar Tá certo Vou dar uma pausa aqui Que essa tomada aqui É muito Como é que diz Pequeno Não alcança aqui Nessa parte Vou pegar um adaptador aqui Tá certo Gente Voltei com A gravação aqui O que é que eu fiz Gente Comigo não tem negócio De maquiagem não É na hora Que eu improvisei Peguei meu velho Serrote aqui Certo E serrei aqui A tomada Serrei aqui Pra poder Ensinador que tem As pontinhas Curta Poder encostar Aqui Agora eu vou Empurrar aqui A força que vai ter que entrar Aí É assim gente Eu faço é na hora Não tem esse negócio Comigo aqui não Ó gente Podem pegar de mão Aqui ó Que não dá choque nenhum Ó Não dá choque nenhum Sai uma faisquinha Certo Mas não dá choque Pode pegar à vontade Certo Agora Deixa eu ver aqui A posição Que a gente vai gravar O que vai acontecer Outra coisa Que a gente vai precisar Gente Vamos precisar De um pedaço De espuma Vou dar outro pausa E vou pegar a espumazinha Tá certo Um momentinho Gente Voltei de novo Eu falei espuma Foi Ah eu errei É esponja Eu peguei aqui De prata Cortei mesmo Aqui ó Que eu tinha Certo Cortei um pedacinho Dessa aqui O que a gente vai fazer Gente Preste atenção agora Na água salgada A gente vai Pegar essa esponja Aqui Colocar aqui ó Molhar Certo Colocar isso Gente Gente Essa esponja Aqui ó Você vai colocar Em cima Do desenho Certo Dessa maneira Coloquei em cima Do desenho Que vai acontecer Agora Vamos pegar O parafuso Certo Parafuso E vamos Agora Pressionar Em cima Da faca Deixa eu afastar Aqui um pouquinho Para vocês Verem que eu estou Pressionando Viu E fazer assim Em cima Do desenho Certo Pode pressionar Galera Pressionar Bastante Viu E deixa Demorável Tá dando Para ver Deixa eu ver Aqui se eu estou Colocando aqui Dá dando Para ver Tá E deixa eu ver Pode pressionar Gente Que até Vai começar A sair Vai começar A ferver Certo Água Com sal Da Conta Detroquímico Vocês viram Que tá ficando Até meio Preto Aqui ó Queimando Aqui ó Tá vendo Mas pode Continuar Viu Vocês colocam Em todo O desenho Onde vocês estão Querendo fazer O desenho É o nosso Gravador Eletroquímico Nosso gravador Gente Eletroquímico Tá Por isso Que eu disse A vocês Que o parafuso Tem que ser Quadrado Meu aqui é redondo Tô tentando Apoiar Na melhor maneira Possível Certo Pra não ter problema De saber Se vai tocar Em uma parte Tocar em outra Tem que tocar No desenho Todo galera Bom galera Eu não sei Se já tá bom Não sei se Tô pronto De olhar Mas eu vou Queimar mais um pouquinho Viu Não sei se tá dando Pra ver Daí Que tá Olha a bolha Saindo Tá vendo Gente Bom Galera É o seguinte Eu já vou Já Desligar Aquela tomada E vou dar Uma olhadinha Tá certo Vocês vejam Que não demorou Quase nada De minuto Certo Vamos ver Aqui agora Vou tirar Essa parte Tá certo Tirando a fita Vou pegar agora Um pano Galera Aqui Pra limpar Isso aqui Um momentinho Vou pegar agora O restante Da bucha Que tá aqui Tirar A fita Passar um pano Tá certo Na faca Galera Eu fiz muito Na prece Demais Olha só A velocidade Que eu fiz Esse vídeo Vocês podem Botar A letra De vocês O nome De vocês Um desenho Bem melhor Fica bem Legal Tá certo Galera E outra coisa Não sou muito Bom de desenhar Entendeu Na hora de tirar A solda Do ferro Passar o ferro De solda Na fita Aí a pessoa Também Não pode Ficar tremendo A mão Não Eu Por fazer Rápido Também Na gravação Que eu não tenho Infelizmente Uma câmera Tô filmando Com o celular Fiz um pouco Rápido Entendeu Gente Mas Tô na boa Intenção De ajudar Vocês Gente É importante Que vocês Olhem Os outros Vídeos Do meu canal Não só Os recentes Olhem os outros Que muitos De vocês Um de vocês Não viram os outros Tá certo Gente Vamos lá Ver a gravação Como ficou Galera O nosso coração Deixa eu ver Dá pra pegar Que legal Aí gente A gravação Feita no metal Olha lá Olha gente Fiz um coração E aqui Não sai mais Pode ter sido Minha letra Pode ter sido A velha estrela Que eu falei Só que ia demorar Aí ó Podia ter colocado Uma estrela Aqui Vocês podem Colocar um coração Um escorpião Qualquer desenho Que vocês quiserem Fazer Tá certo Lembrando Que a água Quanto mais sal Na água É mais rápido Vocês viram Que foi rápido Tá certo Gente Não se preocupe Que não toma Choque Com o eliminador Não Você pode Vai tocar Com o metal Nossa Mas vocês Podem pegar Até com Ampere Certo Pode pegar Um eliminador De nove volts De doze Esse aqui Mesmo é de doze Tá saindo Trinta ma Acho que é Zero vírgula Três amperes Não sei Mas até de um amperes Você pode colocar Porque eu já fiz Entendeu E garanto Que vocês vão gostar Aí ó Nossa gravação Quem gostou Já sabe Aprendeu Em qualquer metal Nicópolo Qualquer coisa Pode fazer A ver se você quer Apresentar alguém Quer botar o seu nome Aquela faca é minha Vou botar meu nome Vou botar minha letra Aí grava ali em cima Quem gostou Gente Dá um like Tá certo Na mãozinha assim Que todo mundo já sabe Certo Olhem os outros vídeos Gente Que às vezes É muito importante Porque tem vídeo Que muita gente Não tá vendo Eu tenho Mais de cinco mil inscritos Às vezes tem vídeo Que muita gente Não tá vendo Tipo assim Eu posto esse aqui Hoje Você vai ver esse Hoje Mas não vê o anterior Então dê uma olhadinha No canal Compartilha aí Tá certo Esse aqui É o gravador Eletroquímico Viu gente Então fica aí A dica pra vocês Tá certo Aprender aí E valeu aí galera Conto com vocês aí Tá certo Um abraço E até o próximo Vídeo legal Vídeo legal